Então uma outra variação seria a seguinte. Dentro disso você pode fazer várias substituições de acordes possíveis. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso tudo é tratado no curso mais profundo, que é o Teoria do Jazz e a Arte da Improvisação. Como aqui é uma aula só para iniciantes, eu gostaria só que vocês acostumassem com essa sonoridade e soubessem que isso é possível desfazer, não só aquele blues tradicional. Uma outra coisa muito usada no jazz é o famoso Walk & Bass, que é o baixo caminhante. Você usa para acompanhar também. Fazer um acorde e o baixo caminhando. Isso também é muito usado na hora da improvisação, até mesmo no acompanhamento que você estiver fazendo. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Tchau. Tchau.